Música Alô amigo ligado no Sport TV, são imagens ao vivo do estádio Beira Rio na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul O Beira Rio se pinta de vermelho e branco para recepcionar dentro de instantes o Internacional de Porto Alegre Que vai enfrentar a equipe do Libertado Paraguai, valendo uma vaga na decisão da Taça Libertadores da América nesta temporada 2006 É o time que sair daqui para enfrentar o São Paulo na decisão O torcedor do Internacional responde, vem em grande número, praticamente lota o Beira Rio Traz a sua energia, a sua vibração para empurrar o Internacional para cima do Libertar E fazer mais uma final Libertadoras, mais uma final brasileira da Taça Libertadores Primeiro jogo 0x0 lá em Assunção no Paraguai, portanto hoje o ganhador da partida estará classificado para a próxima fase O empate de 0x0 leva a decisão para os pênaltis, empate com gols levaria o Libertar para a decisão da Taça Libertadores da América O Internacional ainda tem um outro fator ali incentivar, porque se vencer hoje e passar a decisão Também fará o segundo jogo da grande final contra o São Paulo aqui no estádio Beira Rio no próximo dia 16 Na semana que vem dia 9 o primeiro jogo da final, na outra semana dia 16 teremos a segunda partida E se for o Internacional finalista esse segundo jogo será aqui no Beira Rio Vamos a informações dos repórteres do Sport TV que estão aqui no Granado Na expectativa da entrada em campo das duas equipes Luciano Calheiros e o Marcos Esperotto Boa noite Calheiros Boa noite Milton, nesse momento os jogadores do Internacional fazem a última corrente aqui Na entrada do vestiário do Internacional, ou melhor, na saída do vestiário do Internacional Para o gramado do estádio Beira Rio E o técnico Abel Braga mantendo a mesma formação O mesmo time que empatou em 0x0 com o Libertar no primeiro jogo Semana passada lá em Assunção no Paraguai As notícias do Libertar com o repórter Marcos Perotto Júnior Boa noite, o Libertar entra em campo daqui a pouco para desfrutar aquela que está sendo considerada A partida mais importante dos 101 anos de história do clube O técnico Geraldo Martino tem todos os jogadores à disposição E vai apostar na dupla de atacantes Gamarra e Lopes Para marcar o tão valioso gol fora de casa O que deixaria o time paraguaio numa situação bastante confortável para chegar à final Milton O torcedor do Internacional vai fazendo um espetáculo belíssimo Vai iluminando a noite de Porto Alegre No momento em que há expectativa para a entrada em campo das duas equipes Jogadores do Internacional aparecem no túnel E lá de cima o torcedor enxerga e já aplaude A presença dos jogadores do Internacional que virão para campo Nós teremos inclusive a execução dos hinos nacionais Tanto do Paraguai como do Brasil Vai começar o protocolo com o trio de arbitragem que é colombiano Vindo à frente e puxando os jogadores em fila Para dentro do gramado do estádio Beira Rio Para a recepção dos torcedores colorados aqui em Porto Alegre Uma noite friazinha mas não tão fria quanto as últimas Onde a temperatura chegou a muito abaixo de 10 graus Hoje temos aí 14, 15 graus Está uma noite muito agradável aqui em Porto Alegre Para este jogo entre Internacional e Libertá Os dois times vão se alinhar para a execução dos hinos nacionais Internacional com seu tradicional uniforme vermelho, branco De branco e preto está o time do Libertá do Paraguai Vamos para a execução dos hinos nacionais Você vai conferindo aí os atletas do Internacional Todos concentrados, todos percebendo o momento histórico Para o Inter que tenta chegar pela segunda vez a uma final de Libertadores Alegre 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 Aplausos Aí um hino nacional do Paraguai Agora nós vamos à execução do hino do Brasil Aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre Aplausos Aí um hino nacional do Paraguai Há muito tempo eu não vi o estádio inteiro cantar o hino nacional do Brasil Luciano Calheiros e o Abel, fala Fala sim, ele está muito concentrado aqui Cantou o hino embalado por essa torcida do Internacional É uma noite, como você disse, durante toda a semana Que o coração tem que aguentar, Bel É, mas o importante não é você nos perguntar se nós queremos ganhar O mais importante de tudo é que nós estamos preparados para ganhar É uma equipe com muita consciência Está com uma empatia muito grande com o torcedor E tenho certeza que fará um grande jogo Agora o futebol, 200 coisas vão acontecer aí em 90 minutos Mas a equipe está preparada para ganhar É a mesma equipe do primeiro jogo Que começou jogando É a mesma equipe que começou a partida lá no Paraguai O que acabou prevalecendo na sua decisão de manter o índio no time Que tipo de postura você espera Aquela apresentar no primeiro jogo já é suficiente Ou tem que mudar alguma coisa Olha, a primeira estratégia a tu pensar no jogo É que tu vai pressionar, que nós vamos ser ofensivos Mas nós não podemos sofrer gol Então tem o momento do risco Com 90 minutos para tu arriscar Não é no primeiro minuto É em cima, pressionando, alegre Jogando pelo lado do campo, tudo que nós combinamos Mas uma equipe que nos dá essa estrutura defensiva boa Para você poder ser ofensivo Mas já visto São Paulo ontem Mesmo com a vantagem de um Não mudou a forma de jogar E essa forma é a forma que a minha equipe mais gosta Tá certo, obrigado ao técnico Abel Braga Tá explicado, né Milton? O porquê da escolha do zagueiro índio Vamos conferir os times que começam a partida aqui no Beira-Rio O técnico Abel Braga, você viu, visivelmente emocionado Quem conhece o Abel sabe que ele é um cidadão sensível E estava emocionado com esse espetáculo aqui no Beira-Rio Clêner, o goleiro número um São três zagueiros, o índio 13, o Bolívar 3, o Fabiano Heller 4 Ceará o ala pela direita 14, Fabinho 5, Edinho 15, Alex 24 no meio Jorge Wagner é o ala pelo lado esquerdo 23 Fernandão 9, Rafael Sobbs número 11 São os atacantes do Internacional Internacional que terá ainda no banco de reservas aqui no Beira-Rio Tá todo mundo aí agasalhado, friozinho aqui no sul Renan, o goleiro Rubens Cardoso Perdigão Yarley, Michel Renteria Wellington Monteiro São as reservas do Internacional A equipe Paraguaia do Libertá Dirigida pelo Gerardo Martino Vai começar o jogo com Gonzales O goleiro número 12 Boné na direita Número 11 Sarabia 14 Balbuena 3 são os zagueiros de área Hidalgo 5 ao lateral pela esquerda Cáceres 18 Vidia Real 8 Riveros número 6 Vinhazo Tem a camisa número 17 no meio do campo Rodrigo Lopes número 9 24 Gamarra são os atacantes Libertá que terá no banco de suplentes Aqui em Porto Alegre O Acosta para o gol Samúlio Robles Martínez Romero O Damiani E o Aquino São as reservas A arbitragem é colombiana O árbitro FIFA Oscar Ruiz Aí no centro Da imagem Que terá como assistentes O José Navia E o Juan Carlos Bedoya São todos colombianos O quarto árbitro Que está ali de agasalho Aquele agasalho verde É o Alberto Duarte Também da Colômbia O Internacional Fica à direita Do seu vídeo Do lado esquerdo A equipe do Libertá De branco e preto Vai dar a saída no jogo Torcedor do Internacional Que praticamente Desde as 7 da noite Não para de cantar Não para de incentivar o time Vai fazendo o seu papel Nas arquibancadas Vai começar a partida Aqui no Beira Rio Vale uma vaga Na decisão da Libertadores 2006 Contra o São Paulo São Paulo Que ontem Garantiu a sua passagem Para a final Para defender o seu título São Paulo Atual campeão da Libertadores O Internacional Tentando chegar A uma final 26 anos depois Abel Braga Concentrado O árbitro Oscar Ruiz Tomando as últimas providências Autoriza Bola rolando E você curtindo ao vivo Mais um jogo decisivo Da Libertadores Da América Rumo a uma final brasileira O Internacional Precisa vencer o jogo Aí o Fernandão Tentou a primeira puxada De bola ali pelo meio Vai chegar na cobertura Sarabia Para tocar ali Para Gonzalez Maurício Noriega Um dos nossos comentaristas Esta noite Boa noite Boa noite Boa noite Milton Jogo importante Clima contagiante Da torcida Do Internacional Eu acho que o Inter Tem que ter na cabeça O seguinte Está nessa semifinal Porque mereceu chegar Porque é um bom time É um time competente E pode sim Chegar a final Da Libertadores Com tranquilidade Jogando o seu futebol Porque é melhor Que o time Paragã O Internacional Tentou uma aposta de bola Lá pela direita Ceará tentou a bola Em direção ao Rafael Sobis A cobertura por ali Foi do Valbuena O Internacional Bateu rapidinho Aí o Sobis Tentou a finta por ali Fica bloqueado pela marcação Chega para roubar A aposta de bola O Brudeiros na sequência Houve um desvio Ali o lateral é do Libertar Paulo César Vasconcelos Inter e Libertar Boa noite Paulinho Boa noite Milton Boa noite amigos Um jogo em que se o Abel Repete a escalação Da partida anterior É porque essa escalação Lhe agradou muito Essa formação Foi eficiente Necessita apenas Ser um pouco mais preciso Nas finalizações E ter muita tranquilidade O Internacional Não pode achar Que está jogando Contra o relógio O Paragã Pega uma falta Ali pelo lado esquerdo Favorecendo a equipe Do Libertar Você está revendo O lance Para cima do Gamarra O atacante Gamarra Que foi buscar o jogo Lá no meio campo Na lateral da Da equipe do Libertar Bola alta Para a entrada da área Subiu Fabiano Weller O rebote Era do Bonet Chegou rasgando Por ali outra vez A zaga Vem de Ponga A bola vai para lá Vem para cá O Alex tocou ali De cabeça Sobrou a bola aqui Pelo lado direito Bateu O Vigeral para frente O Internacional retoma O Alex tentou E aí dividiu por baixo O Cáceres Ganhou para cima O segundo chutando O segundo chutando né A área A bola vai passando A bola vai passando O Clemer Saiu ali para fazer a defesa Campeonato francês Está revendo Está revendo que ele está Chegada Aperta a marcação O Weller erguer Foi para o fundo Foi o resultado Tentou saída Tem bom toque de bola Tem velocidade Não precisa sair na louca O que precisa é fazer valer A maior qualidade A maior técnica do seu time Você vai vendo aí A preocupação do Clemer A visão que ele tem Do lance É de longa distância Aqui da intermediária Mas o Hidalgo Que é o lateral esquerdo Veio aqui Dando pinta De que vai bater para o gol Por isso o Clemer Organiza ali uma barreira Com três jogadores Torcedor do Internacional Pressiona vaiando Autorizado o Iragl Sai o tiro de perna esquerda A bola desviou Na barreira Vai sobrar dentro da área Atira de qualquer maneira O Fabiano Weller Tentar evitar A saída da bola Pelo lado de lá Acabou não dando certo Para o Edinho Chega na cobertura o Índio Mais um lateral Para a equipe paraguaia Este confronto De semifinal É a primeira vez Que põe aí Internacional e Libertar Frente a frente Libertadores da América Hidalgo vem para a cobrança Bola alta Para dentro da área Subiu Uma Exitou ali na segunda Mas conseguiu tirar O Edinho O Alex veio buscar aqui atrás Repare como o Libertar Pressiona ali A saída de bola Jorge Wagner Dá um chutão Para se livrar da bola Mas deu certo Caiu ali no Fernandão Pelo meio do campo Rafael Sobbs está solitário Lá no meio Aí prendeu demais A bola Acabou sendo atropelado Falta do Riveros O Internacional Teve a senha De como deve jogar Naquele lance Protagonizado pelo Rafael Sobbs O Fernandão Prendeu demasiadamente A bola Como você vê aí Conseguiu a falta Mas tirou a velocidade Da saída de bola E o Internacional Precisa muito De velocidade E jogar pelos lados Vai chegando aqui O Fabiano Weller Boa bola Para o Jorge Wagner Atento ali na cobertura Tirou O Vidya Real Completa lá do outro lado Dando um chutão Na bola o Balboena Toque do Gamarra Para o Lopes Não teve domínio Não vai sobrar nada Para o Índio E o detalhe Sobre o Índio Aquele voltou Do Paraguai Muito gripado Depois desse ataque Está aí a tentativa Do passe em direção Ao Sobbs Dividiu com ele Ali o Balboena Furou Não conseguiu pegar o Índio Para a sorte dele A bola foi reposta Para a lateral Diga Calheiras É o Índio voltou Do Paraguai Muito gripado Ele inclusive Teve febre No fim de semana E não treinou Na segunda E na terça-feira Quer dizer A decisão do Abel Ela deve ter sido tomada Somente a partir do momento Que o departamento médico Liberou esse jogador Você vê aí Que o Sobbs Sofre a falta Mas leva vantagem Ele ganha o lance Na sequência Aí o árbitro Já tinha pitado Estava com o apito na boca Soprou E aí ele acabou Marcando uma falta O torcedor do Internacional Protestou Mas de qualquer forma É um bom momento Por isso a preocupação Do goleirão González Vamos caminhando Para 10 minutos De novo Jorge Wagner Sai aqui da esquerda Vai lá para a direita Veja aí a visão Posição ótima Para um cruzamento Para dentro da área O Internacional Traz os seus homens altos Os zagueiros Vem para dentro da área Autorizado Jorge Wagner Bateu praticamente Recua por González Esporta TV O canal campeão Vivo Vivo Faz a melhor ligação Nós tivemos um amistoso Entre Libertar e Internacional Em 1942 O Internacional ganhou Do Libertar 4 a 0 Um jogo que foi realizado No estádio dos Eucaliptos Um antigo estádio Do Internacional Agora uma falta Cometida ali pelo índio Ali no campo de defesa Do Inter Nesta sexta-feira Tem Liga Mundial De vôlei Você vai ver o Brasil De Bernardinho Enfrentando a Finlândia O Brasil Que é o único invicto Lidera o Grupo B Brasil e Finlândia Nesta sexta-feira Ao vivo Direto de Tampere Na Finlândia Meio-dia e meia Aqui no Esporta TV E no sábado Também Meio-dia e meia Você vê o segundo jogo Deste confronto Que vale aí Pela fase de classificação Da Liga Mundial Está bem cruzamento Para dentro Da área do Internacional Bola cruzada Para dentro Da área Tirou Índio Bola sobrou ali Guinhazo Um vacilo ali Dos zagueiros Do Internacional Bola foi passando Sobrou para o Klemmer O Abel Braga Foi reclamar ali Do Bandeira Teria havido Alguma irregularidade Ali dentro da área O Inter tem a bola Fabinho Toca mais a frente Para o Sobis Veja como é forte A marcação em cima dele Lateral para o Internacional Esta sexta-feira Você vai ver Os primeiros treinos Da Fórmula 1 Para o Grande Prêmio Da Hungria Às 6 da manhã E às 9 da manhã Em duas etapas Você confere ao vivo Aqui no Sport TV Olha a chegada Pelo meio O Alex fez a finta Foi para a área Ficou pedindo a falta O Jits que não houve Aí o Sobis Tentou cruzar A bola bateu O Guinhazo Ficaram reclamando Ali um toque de mão O Juiz estava próximo Tira lá de trás O Cáceres Aí o domínio do Lopes Vai no encalço Dele ali o Bolívar Lopes fica sem ação Toca para trás Alevia Sarabia Mas a bola para tranquila Ali no setor de meio campo Este é o Edinho Inverte o jogo Põe pela direita Com o Ceará Tentou o passe pelo meio Bolívar Ajeitou Fernandão Dividiu A bola vai sair em lateral Lá do outro lado Então não perca Nesta sexta-feira Às 6 da manhã E às 9 da manhã Os primeiros treinos Da Fórmula 1 Para o Grande Prêmio da Hungria E logo depois do segundo treino No treino das 9 Você acompanha o Redação Sport TV Com Luiz Roberto Renato Maurício Prado Teixeira Heiser Marlucio Martins Lito Cavalcante Lúcio de Castro E Marcos Freitas Talvez o Internacional Briga pela posse de bola No campo de ataque Está aí o Edinho Procura alguém Ali pelo meio Tem muita gente O Riveros faz o corte É o Guinhazo Ao lado esquerdo do Hidalgo Vai para o devolver No Guinhazo Toca mais à frente ali Para o Gamarra Boa trabalho Trabalhou bem o time paraguaio Então passe O Riveros Chegou bem na antecipação Jorge Wagner Pode ligar pelo meio Bola muito dividida Bateu na bola ali O Vídeo Real Mas o Inter retoma Bolívar Vira a jogada Para o lado direito Vai saindo para o jogo O Índio Tem espaço para descer E vai embora Vai como um lateral direito Ali O Ceará abriu lá na ponta Tem por dentro o Alex Ele é quem recebe Fazendo a marcação ali Do Vídeo Real Passou bonito na primeira Vem o Guinhazo também Ainda o Alex Tentou cruzar Bola foi desviada É mais um arremesso lateral Ao longo da história Da Libertadores O Internacional Já fez sete jogos Contra equipes paraguaias Aí o Ceará Batendo o lateral Jogando para dentro da área Tira Sarabia Tocou na bola O Gamarra Mas tocou de presente Ali para o Bolívar O Internacional Segue no ataque Tentando chegar de novo Lá pelo lado direito Alex Faz a abertura Para o Edinho Tem bom espaço Para tentar até o cruzamento Para dentro da área A bola bate Outra vez no Hidalgo Mas de novo O Internacional Pega a sobra Índio Boa A bola para o Alex Cresceu ali Pelo lado direito Vai para cima dele O Balduena Chegou também O Guinhazo Bandeirinha Que foi falta O Juan Carlos Bedoya Que é o assistente Número 2 Lá de lá Não há dúvida Você está revendo aí o lance No pega-poio ali O jogador do Internacional E outra vez Cruzamento para dentro da área Você está vendo ali o Fernandão Jogador muito alto Está chegando o Bolívar Está chegando também o Fabiano Heller O Índio vai lá para dentro da área Jorge Wagner está posicionado Está autorizado Concedor do Internacional Uma expectativa Lá vem a bola alta Segunda trave Fernandão Chega a putucar A bola mais bateu para fora Ela vai pela linha de fundo Sport TV O canal campeão Boêmia A primeira e melhor cerveja do Brasil Esses sete jogos do Inter Contra Paraguai Os maiores libertadores São quatro vitórias Dois empates E apenas uma derrota Uma derrota de 89 Para o Olimpia 3 a 2 O Inter já jogou duas vezes com o Olimpia Duas com o Deportivo Luqueno Outros dois jogos com o Olimpia Em 91 e 89 E essa partida do Libertar Este ano Aí o Fabinho Acabou errando o passo ali Do grande para o Bonet Tem um jogador do Internacional Fernandão caído aqui no ataque Por isso o time paraguaio Põe a bola para fora Para que seja atendido ali O atacante do Internacional O capitão do Inter Diga Paulinho O Internacional poderia tentar E equilibrar um pouco mais o seu jogo Tem atacado com mais frequência Pelo lado direito E pouco pelo lado esquerdo E do lado esquerdo Está o Jorge Wagner Que bate muito bem na bola Então o Inter pode Também explorar um pouco mais Essa opção Pelo lado esquerdo Ao invés de ficar obsessivamente Jogando sempre pelo lado direito Sentindo ali a perna direita O Fernandão O Arthur perguntou se ele queria Atendimento médico Ele preferiu Erguer-se Sem precisar do atendimento Portanto o Inter vai ter o lateral E deve devolver a posse de bola Para o Libertar Sobre essa inversão No ataque Que o Paulinho falou O Alex e o Jorge Wagner Tiveram grandes momentos No time do Inter Fazendo essa combinação Pelo lado esquerdo O Alex ainda está Tentando se encontrar Dentro de campo Ele faz uma função De ligação O Inter tem os volantes Ali pelo meio O Alex e depois O Fernandão e o Sobs O Alex na composição De jogada de ataque Com o Jorge Wagner É um caminho muito interessante Para o Internacional Não perca nesta sexta-feira A abertura do Campeonato Francês Um dos mais importantes Da Europa França finalista Da Copa do Mundo Nantes e Lyon Você vai curtir ao vivo Nesta sexta Quatro da tarde No Sport TV 2 Toca ali do Alex Olha o Fernandão Liga aqui para o lado esquerdo Para a corrida do Sobs Tentou travar ali O lance para cima do Bonet Jogou para trás Jorge Wagner Mais atrás o Fabinho O time do Libertar Aperta a marcação Ele é obrigado a retornar A jogada Aí o Fabiano Weller Toca na frente E se manda Vai tentar o cruzamento Pegou muito embaixo Da bola A gente tem que ter jogada De um time que está ansioso Né Milton Jorge Wagner Era a melhor opção Aqui pelo lado esquerdo Mas como está querendo Decidir logo Deu logo Fez logo Imediatamente O cruzamento para a área O time do Internacional Não tem boas recordações Do seu último confronto Contra um paraguaio Foi exatamente na semifinal De 89 Quando venceu lá Jogando no Paraguai Por 1x0 O Olímpio E depois perdeu Aqui no Beira Rio Por 3x2 Acabou sendo eliminado Nos pênaltis Também Naquela época O comando era do Abel Braga Olha o Gamarra Tocando ali por dentro Chegou de trás O Ribeiro O Ribeiro Este é o Guinhazo Foi para cima da marcação Pediu Falta o árbitro Diz que não Tira lá de trás O Ceará Também isolando A bola aqui na frente Onde não tinha ninguém Tira de cabeça O Sarabia Mas ela para ali No peito do Alex Tem o Ceará Com uma opção Passando em velocidade Lá pela direita Boa bola No meio tem Fernandão e Sobes Ele vai encarar ali A marcação Para cima Do Balboena Teve que voltar O lance Ceará Quando ele tentou Cortar foi desarmado E aí vinha voltando Numa posição de impedimento O Ceará Quando a bola foi A tentativa Da jogada Pelo lado direito Vinha voltando Lá da posição anterior O Ceará Você vê Lá no fundo Se bem que aqui no meio Tem um jogador Paraguaio Que me parece Da condição Acho que errou o Bandeira O assistente número 2 O Juan Carlos Bedoya Uma curiosidade Milton Sobre esse jogo Do Internacional Contra o Olympia Em 89 Na ocasião Naquela disputa Com o Pênals O Leomir Que hoje é o auxiliar técnico Do Abel Foi ele que errou A cobrança Pelo lado do Internacional E acabou aí Classificando O time do Olympia Hoje 17 anos depois O Leomir É o mais preocupado Depois do lance Essa chegada Lá pelo lado direito Outra vez o Alex Tentando Levantar a bola Pelo meio Chegou pra tirar De cabeça O Sararia E aí o Abtro Vai parar o jogo Ali porque o Fabiano Weller E um jogador paraguaio Houve um choque De cabeças ali O Abtro Não tá dando falta Não Ele tá parando o lance O Gamarra É o jogador Do Libertar Porque houve um choque De cabeça E evidentemente Há uma preocupação Sempre da arbitragem Com esse tipo de lance O Fabiano Weller Parece que levou a pior E fica no chão Veja aí de novo Ele chega cabeceando E acerta a cabeça Do Gamarra O Rodrigo Lopes Já levantou ali Ele que é o atacante Destaque do time paraguaio Foi campeão Pela Libertadores Jogando justamente Pelo Olympia Em 2002 Aproveitando esse choque Aí Há um detalhe no jogo Que tá fazendo a diferença Pra esse certo nervosismo Que mostra o Internacional Aquilo que se chama De segunda bola O rebote O time paraguaio Tá ganhando todas No meio Tá se posicionando melhor Ali que o Internacional E ganhando esse rebote O Internacional Tem mais posse de bola E fica mais forte Porque pega a defesa paraguaia Saindo Saindo pro jogo E mal posicionado Então Essa marcação no meio Pra recuperar a bola Rebatida pela defesa paraguaia É um trabalho Que o Inter tem que fazer agora Só pra completar Milton Sobre o Leomir Ele tem a maior preocupação Nos treinos Aqui no Beira Rio Ele não deixa ninguém gravar Filmar Filmar Fotografar os treinos Nas cobranças de pênalti Ontem Ontem Durante o Rachão Quando a Bel Trabalhou esse tipo De jogada Apenas dois jogadores Tiveram 100% De aproveitamento O zagueiro Bolívar E o lateral Ceará Aí o Fernandão Tentando o passe Cumprido O Alex vai chegar Chega com ele Ali o Sarabia O Alex consegue Prender a bola Tem o Ceará Se apresentando ali Como opção Ele prefiriu tocar No meio Tocou errado De presente ali Pro Guinhaso E na sequência A falta Cometida ali Na entrada Do Edinho Esporta O canal campeão Aniversário Pão de açúcar O mundo Pela metade Do preço Aí a reposição De bola Do Sarabia Chutando a bola Forte lá pra frente Tira de cabeça O Bolívar Tenta chegar de trás O Cáceres Acaba dando de presente Pro Edinho Outra vez A bola chega ali Para o Índio Tem do lado direito O Ceará O torcedor do Inter Não para de cantar Não para de incentivar Bola muito comprida Chegou ali o Balbo O Boena fez o corte A bola saiu O lateral é do Inter O Internacional Está disputando Pela sexta vez Na Taça Libertadores De América E não participava Desde 1993 Foi a última participação Do Internacional Já o Libertar Milton participa Pela sétima vez Da Libertadores da América Participou e disputou Os últimos três anos 2003, 2004, 2005 Não passou da primeira fase E desde 77 Não chegava a uma semifinal Por isso o jogo de hoje É tão importante Para o Clube Paraguai Aí o Sobis Domina ali no ataque Toca de lado Com o Fernandão Tempo a tabela Fez o corte ali O Guinhazo Tira O Guinhazo Tira o Vireiros Dá um bico Aqui atrás A proteção do Bolívar Vem o Fabiano Weller Veja como sai Abafando ali O time do Libertar Complicando ali Os jogadores de defesa Do meio canto do Inter Mas teve calma O Inter Conseguiu sair Edinho faz a abertura Pelo lado dele Tem uma avenida Para chegar ali o Ceará Preferiu cruzamento O Mariano Fernandão Dividiu como ele Tirou o Sarabia Outra vez o Inter Tem a bola Pega a sobra ali o Edinho Foi para o chão Pediu a falta O Juiz diz que não E aí o contra-ataque Rasga lá atrás O Fabiano Weller Conseguiu evitar Alex vem voltando Tocou para o Fabinho Boa bola para o Alex Foi para cima Tirou a marcação Saiu o cruzamento Na área Mergulha Para tirar de cabeça O Balbuena Fabinho toca ali para o Alex O Internacional Segue no ataque Tenta partir para cima Do seu marcador o Alex Passou o Fabinho Faz o corte por baixo O jogador Paraguai O Cáceres O lateral é do Internacional E o torcedor grita Vamos o Inter Vamos o Inter Torcedor em pé Aqui no Beira-Rio Alex vai fazer a movimentação Buscando lá dentro O Bário Fernandão Tira de cabeça o Sarabia Vou pegar a sobra Aqui na intermediária O Edinho De novo para o Alex Mais um lateral E de lateral em lateral O Internacional Vai tentando chegar Cada vez mais próximo da área O Gerardo Martino O técnico estava pedindo Ali na lateral Para o Libertar Claro que não entrou na dele Sobe-se Está saindo a bola O Gil vai dar escanteio É o que aconteceu mesmo Escanteio para o Internacional Escanteio aqui O Jorge Wagner A bola vem alta Subiu ali o zagueiro Para tirar Vem de novo a sobra O time do Internacional Alex Evitou O Guinhazo Chegou rasgando ali Na cobertura E ajudando aqui atrás O Lopes Está dando mais um lateral Para o Internacional Pelo menos dois minutos O Inter não sai Aqui do campo de ataque Vem de novo O Jorge Wagner Se fecha ali o Libertar Alex agora Não teve domínio A bola saiu Sport TV O canal campeão HSBC O melhor parceiro Para o seu negócio Está pegando mais uma falta Agora ali na chegada Do Jorge Wagner Quando o Internacional Pressionava A saída de bola Ali do Libertar Esta sexta-feira Tem campeonato brasileiro Da Série B O brasileirão da Série B Você acompanha A partir das oito e dez da noite Desta sexta-feira Coritiba E América do Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Menos para os estados Do Paraná E de São Paulo Que vão assistir Esporte e Paulista Direto do Recife Bola cai aqui Pelo lado direito Bonet bateu na bola Divide lá por dentro O Edinho Vem de novo O Bonet tentando ganhar Ali do Alex Chegou de trás O Cáceres Vai todo mundo para o chão Está valendo tudo isso O último toque Do Cáceres O lateral é do Internacional Melhor participação Do Inter na história Da decisão da vaga Para os pênaltis Mas tem muito jogo Aí o Bonet Rasgando ali O Jorge Wagner Ligou o Fernandão Levou a melhor E tocou de cabeça O Cáceres Tenta brigar Lá no comando E passou no meio De dois O Gamarra Grande jogada Foi para cima também Do Índio Chega o Índio Rasga por baixo Vinhazo pegou a sobra Tenta a ligação Aqui pelo lado direito Bonet Chegou em posição Para cruzamento A bola desvia No Jorge Wagner Não sai para esse canteiro Dá um bico E consegue aliviar Rebate aqui atrás O Sarabia Disputa ali O Jorge Wagner E ganha de novo Ele cai ali por dentro Com o Bolívar Fica pressionado Ali pelo Lopes E aí sim Dá um chutão Devolve de cabeça O Vida Real Brigou ali O Edinho Ficou com o Jorge Wagner Aí Fabinho Falta Chegou atropelando Ali o Vida Real O Internacional Põe a bola no chão Bate rapidinho O Índio Se projeta lá pelo lado direito Adiantou demais a bola Chegou com ele Riverus Dividiu Ganhou e tocou Para trás com o Hidalgo Vinhazo Lança a bola Para frente Aí o Gamarra Tentava o passo Em direção ao Lopes No meio do caminho O Fabiano Weller Fez o corte Vai cair lá atrás Com o Cáceres De novo O Hidalgo Voltando Tão Com o lance Para o Gonzales Fabinho ficou esperando A bola chegar O Lopes veio E cutucou de cabeça E aí vai ter o lateral Aqui pelo lado direito A equipe do Libertar Milton Perca nesta sexta-feira O Dossier EsporteV Sexta-feira Dez e meia da noite No EsporteV2 Mostrando o Dunga O novo técnico Da seleção brasileira Dossier EsporteV Nesta sexta Dez e meia da noite No EsporteV2 Pois não Pela segunda vez Bateu de frente Ali com o Alex O árbitro preocupado Também parou o lance Ali para o atendimento Do Alex Dez e meia da noite Dominado Dez e meia da noite Tem aqui na esquerda Dez e meia da noite Sexta-feira Passamos Dez e meia da noite 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 Tocou ali Dez e meia da noite Conseguir fazer um golzinho Dez e meia da noite E o Fernandão Dez e meia da noite Atrás do Clemmer Se preparando ali Para devolver a bola Para o jogo Não perca nesta sexta-feira Às seis horas da manhã E depois Às nove da manhã As duas sessões De treinos Os primeiros treinos Para o grande prêmio Da Hungria De Fórmula 1 Você vai ver ao vivo Aqui no EsporteV E na sequência Tem o Redação EsporteV Com a apresentação Do Luiz Roberto Com as presenças Do Renato Maurício Prado Teixeira Reiser Marluce Martins Lito Cavalcante Lúcio de Castro E Marcos de Freitas Redação EsporteV Logo depois dos treinos Da Fórmula 1 Nesta sexta E aqui Diretamente aqui Do Rio Grande do Sul Do Redação Para Redação O Marcelo Barreto E o Thelma Zolini Claro Falando muito Sobre Internacional Sobre esta Queremos né Estorcemos muito Final Brasileira Que pode pintar Entre São Paulo E Internacional Redação EsporteV Amanhã Recheadíssimo Olha a chegada Do Edinho Adiantou demais A bola Aí o Sarabia Tomou dele Recolhe lá pelo lado Esquerdo Lopes Faz uma finta Outra mais Em cima do Adinho Outra mais E faz a bola Chegar aqui Do lado direito Domínio do Bonet Bola por dentro Guinhazo Tem de novo o Bonet Pressionado ali Pela marcação Do Jorge Wagner Volta no Guinhazo Boa toque Bom a tabelinha ali Chega de trás O Bonet Vai se adiantando Chega pra travar Na bola o Edinho Daí o Fabinho Tira mas tira mal Um presente aqui Para o Cáceres Conseguiu cutucar de cabeça Ali o Gamarra Bonet Buscou Lopes pelo meio Volta no Bonet Tem o Gamarra Aqui na ponta Bola pra ele Posição legal Olhou pro meio Daíra lá Vem cruzamento Pro Bolívar Aliviar Vai insistir De novo Olha a segunda bola Que disse o Noriega Bonet tocou Se atrapalhou inteiro Ali o Gamarra O Jorge Wagner Fez o corte Na sequência O Gamarra fez a falta Em cima do Fernandão Você viu né Foram duas bolas Lá pra entrada da área As duas rebates da defesa E as duas acabaram Nos pés paraguaios Não é Noriega Isso está acontecendo Desde o início Da partida Milton Tanto na intermediária Do Inter Quanto na intermediária Do Libertar Então o Inter Perde boas oportunidades De contra-atacar E pegar mal posicionado O time do Libertar Que dificilmente Fica mal posicionado Aqui Porque tem uma questão Tática muito bem resolvida E continua achando Que o Edinho E o Fabinho Estão muito mal no jogo E são jogadores fundamentais Para começar as jogadas De ataque do Internacional Para fazer que o Internacional Saia da defesa Para o ataque Nesta sexta-feira Começa o campeonato francês Você vai assistir Nantes e Lyon Ao vivo Nesta sexta-feira Quatro da tarde O horário de Brasília No Sport TV 2 Chegou ali para fazer O domínio Lopes Mais atrás dele O índio chegou Empurrando e fazendo falta No momento nós observamos Na jogada anterior O Internacional Mais uma vez Chegando na intermediária E querendo fazer a jogada Pelo meio Quando o Libertar A ataque Ele procura Tocar a bola E entrar sempre Pelas linhas laterais Especialmente aqui Pelo lado direito Essa é a diferença Internacional É um time repetitivo Na sua forma De atacar Repare como não tem Pressa ao Libertar Sempre que a bola Está parada Hidalgo Recebe ali no comando Lopes Fica preso Na marcação Tentou inverter o lado Inverteu mal O Fabinho O Fabinho Rebateu Mas a bola fica limpa Aqui no sistema defensivo Para o Sarabia Olha o toque do Gamarra Pelo meio Bolívar Foi esquisito Ali para a bola Índio Completa lá do outro lado Esse é o Balboena Guinhazo A bola vai A bola volta Parece um jogo de tênis Aí o Fabinho Agora a abertura Para o Ceará Que passa Em velocidade Recebe ali do Alex Tentou o cruzamento Para a área Bola para No meio do caminho Na marcação ali Do Vidia Real O Stelopes Tentou a bola Lá para a frente Posição legal do Gamarra Mas por trás dele Ali se antecipando Chegou o Fabiano Weller Para devolver Para o Clammer Para o Nacional Que já fez 43 jogos Nesta temporada Procluindo todas as competições E perdeu apenas Quatro vezes Perdeu para o Ubra 1 a 0 No Campeonato Gaúcho 2 a 1 Para a LDU Na Libertadores 4 a 2 Para o Figueirense E 2 a 0 Para o Juventude Em jogos do Campeonato Brasileiro As únicas derrotas No ano do Internacional Outra vez A posse de bola É do Inter Ali no seu campo de defesa Vai chegando ali O Ceará Já passamos na marca De 41 minutos E vale o registro Milton Que nessas quatro derrotas Do Internacional Na temporada Apenas duas Com o time titular A derrota para a LDU Na Libertadores E a derrota para o Figueirense Pelo Campeonato Brasileiro É a bola tocada ali Para o Rafael Sobres No meio de vários jogadores Paraguaios Consegue aliviar a zaga Nesta sexta-feira Tem dossiê Sport TV No Sport TV 2 A partir das 10h30 da noite Horário de Brasília Você vai acompanhar O dossiê Sport TV Que fala sobre Dunga O técnico da seleção brasileira Não perca Dossiê Sport TV Nesta sexta 10h30 da noite Sport TV 2 Se mandando para o ataque Aqui pelo lado esquerdo O Fabiano Ella Faz a abertura Recebe o Alex Tentou Lindo toque Fabiano Ella Chegou para o fundo Olha o cruzamento Fernandão E é chegando Tirou o Sarabia Olha só o Bradinho Faz a abertura para o Ceará Ceará vai chegando lá Pelo lado direito Hidalgo já encostou Ninguém aparece Para tocar com ele Tem o Edinho Para começar de novo atrás Ele preferiu buscar o fundo O cruzamento Bate para lá Bate para cá E é só tiro de meta Para o Libertador E este é um jogo Que tem um número Histórico No confronto Brasil-Paraguai Na Libertadores da América Este é o jogo De número 100 Entre brasileiros E paraguaios Na Libertadores E o Brasil Claro tem ampla vantagem São 47 vitórias Contra 22 vitórias De clubes paraguais Tivemos 30 empates 178 gols Marcaram as equipes brasileiras Contra 111 Das equipes paraguaias Devolução de bola Do goleiro Gonçalves O gol vai lá atrás O Edinho Sobe, escorre Mas já seguia Sendo puxado Agarrado Pelo Balbuena Balbuena reclama O árbitro marca a falta A posse de bola É do Internacional Neste finalzinho Do primeiro tempo 0 a 0 Resultado Que leva a decisão Para os pênaltis Mas é claro Aliás o Internacional Já passou um pouco Por isso contra a LDU Aqui né Primeiro tempo sofrido Também com muita dificuldade As jogadas não saíam Não correu risco E depois fez um grande Segundo tempo E ganhou Vamos torcer Para que seja assim Hoje também E aí tem uma ótima chance O Internacional Jorge Wagner Ali pela meia direita Bola na intermediária O time paraguaio Se defende inteiro O Inter vem todo Para dentro da área Jorge Wagner ameaça Para ver a reação Ali dos defensores Partiu para a bola Sai alta Dentro da área O desvio da zaga Vai correr atrás Dele o Fernandão Consegue pegar aqui Na lateral da grande área Toca para trás Alex Aí se atrapalhou Banderia diz que a bola Não saiu não Olha o Gerardo Martino Como ficou bravo ali Saiu falando um monte Para o assistente O Rossenavia Mas o assistente foi claro Olhou fazer o sinal De que a bola Não tinha saído Bola fica peredecando Por ali Sarabia O capitão Do time paraguaio Bota a bola para fora Passamos na marca De 44 minutos Vem Jorge Wagner Fazer a movimentação De bola aqui pela esquerda Todo mundo marcado Agora aparece o Edinho Outra vez o Jorge Wagner Volta no Edinho Toca de cabeça para frente Sobe ali o Cáceres E aí o Riveros Dando um bico na bola Todo mundo marcado E ninguém se movimentando Tentativa mais uma Com o Sobis Tirou o Cáceres Jorge Wagner Ajeita para o Edinho Tem passando o Índio Olha o espaço Que tem o Índio É o zagueiro chegando no ataque Olhou lá para dentro Da área Vem cruzamento Subiu Sobis Gonzales Fez a defesa Vamos ter dois minutos De acréscimo Está subindo a placa Aqui no Beira Rio Neste primeiro tempo Portanto vamos até 47 Já estamos aí nos acréscimos Esta sexta-feira Brasileirão da Série B A partir das 8h10 da noite Coritiba E América do Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Menos para os estados Do Paraná E de São Paulo Que vão assistir Esporte e Paulista Direto de Recife Bola longa aqui Para o lado direito Este é o Gamarra Encarando ali a marcação Em cima dele o Edinho Foi bem o Edinho Foi na bola Foi legal Tomou E aí dá um bico lá atrás Devolve de cabeça o Sarabia Agora foi a vez do Ceará disputar Guinhazo Outra vez a sobra de bola é Paraguaia Hidalgo vira o jogo Guinhazo lá pelo lado esquerdo Vai acompanhado ali pelo Fabinho Volta no Hidalgo Sai o cruzamento Para dentro da área Lá vem o Klemmer Não foi A bola passa O Klemmer ameaçou E ficou no meio do caminho Boné cruza Tira de cabeça o Bolívar Olha a sobra De novo é Paraguaia Chegou ali escorregando Indo para o chão O vídeo é real Arthur diz que não foi nada E na sequência Marcou uma falta Ali para cima do Fabinho E agora vai sair um cartão amarelo Ali para o Viveiros Porque depois de ele ter apitado A falta O Viveiros ainda deu um chute Na bola para longe Então leva o cartão amarelo De novo O time paraguaio Para o Viveiros Camisa número 6 a 12 Estamos aí no último minuto De acréscimo deste primeiro tempo 0 a 0 internacional E Libertar Valendo vaga na decisão Da Libertadores Olha o Rafael Sobbs Ganhando o lance Aqui pelo lado esquerdo 3 em cima dele Ele tentou buscar o fundo Foi para o chão O Juizão usou para ele Falou não foi nada Segue o jogo Levanta e vamos para o jogo Vai terminar o primeiro tempo Aqui no estádio Beira Rio Em Porto Alegre Ainda não há gols No confronto Entre Internacional e Libertar Valendo uma vaga Para a decisão Da Taça Libertadores 2006 Contra o São Paulo Que ontem derrotou O Guadalajá E certamente Toda a delegação do São Paulo Jogadores Toda a torcida São Paulinha de olho Neste jogo Porque sai daqui O adversário do São Paulo Apita Oscar Ruiz Final do primeiro tempo No Beira Rio Com 0 para o Internacional 0 também para o Libertar Os repórteres Luciano Calheiros E Marcos Esperotto Estão no gramado Ouvindo aqui a palavra Do atacante Rafael Sobbs Sobbs O que está faltando Para o Inter criar mais oportunidade Não estamos conseguindo Forar o bloqueio deles O arquivo deles está fechadinho E agora no fim gostou do jogo Calheiros Deixa eu ouvir o Edinho aqui Edinho Por que o Internacional Está cedendo tanto espaço Principalmente no meio campo Porque o time do Libertar Acabou levando vantagem A gente está saindo um pouquinho Para o ataque Então as vezes está ficando Um buraquinho atrás Ali a gente tem que consertar Isso aí Para que a gente possa Sai daqui classificado É legal A palavra aí do Edinho Está saindo também o Clemen O que faltou nesse primeiro tempo Clemen na sua avaliação Já está difícil Está difícil O jogo é apertado Os caras marcam Não dão espaço Antes da gente dominar Os caras já estão chegando Então a gente tem que Arrumar algum meio De abrir mais o jogo Procurar os cruzamentos Para poder fazer o gol Esperando Registrar aqui com o Fabiano O Heller Fabiano A pressão está grande Está em cima da área do Internacional O que precisa melhorar Para o segundo tempo Eu acho que as duas equipes Estão nervosas Já que quem tomar gol Fica mais complicado A situação O Internacional Acho que está bem postado Em campo Está jogando do jeito Que o Abel queria A gente sabia Que os contra-ataques deles A gente não poderia ceder Que é a arma principal deles A saída rápida Com os contra-ataques Dos atacantes Mas a gente está marcando bem Eles criaram algumas oportunidades Não de gol Mas tiveram algumas chances Aqui na frente Mas a gente esteve lá também Vamos estar para o segundo tempo Fazer esse golzinho Que a gente está precisando Está aí a palavra do Fabiano Heller Milton A chamada segunda bola Nesse meio campo Principalmente essa segunda bola A aproximação Compactar um pouco mais a equipe A gente já sabia Que eles iam fazer Uma linha bem baixa Defensiva E que eles saem muito rápido Para o contra-ataque Então a gente tem que diminuir Tem que conseguir Compactar um pouco mais Principalmente quando a gente estiver atacando Está legal Obrigado Fernandão Esperou Aproveitando a deixa E falar com o zagueiro Índio O que o Abel pediu no vestiário O Índio Inter Precisa ter mais ânimo em campo Não, não O time está tendo É o time que joga todo atrás É o time que dificulta a gente Procura surpreender a gente No chutão Mas o nosso time está lutando O time está guerrido O time está a todo momento Buscando gol Eu acho que é o time Que veio jogar atrás Para o contra-ataque Mas o nosso time está suportando bem Contra a LDU O Inter voltou com outra cara Para o segundo tempo Vai ser possível repetir hoje? Não, é lógico Mas o time está se portando bem O time entrou querendo Mostrar dentro de campo O time está guerrido dentro de campo Em todo momento Buscando gol Palavra do zagueiro Índio, Milton Aqui Milton Rapidamente ao lado do técnico Abel Braga Ele tem um ritual Faz uma oração aqui Antes de começar o segundo tempo A equipe do Libertá Que ainda não voltou Aqui para o gramado O estádio Beira-Ri Mas vou saber do técnico Abel Braga Primeiro o que A avaliação que você faz A sua equipe no primeiro tempo E se você pensa em alguma mudança No ponto de vista De atitude Enfim, posicionamento Não, atitude não Atitude está muito boa O adversário Fez uma marcação Pressão muito forte Nós vimos esse filme uma vez É difícil manter um ritmo Desses 90 minutos E nós Caímos na marcação deles É verdade Conseguimos jogar pouco Se a gente toca a bola Num colega E tem que dar opção Porque a marcação É sempre individualizada E nós mudamos O posicionamento agora Dos três da frente Para ver se a gente quebra Tira um pouco Os três centrais Entendeu? Para começar a dar mais espaço Lá do campo Isso significa então Abrir um pouquinho o jogo Abel Foi por ali Até que o Internacional Criou a melhor oportunidade No primeiro ataque Lá no início da partida É, claro Tem que ser pelo lado Mas agora eu vou centralizar O Fernando Para um dos centrais Ter que sobrar Vai ter que sair Ou do lado esquerdo O Balboeno Ou do lado direito O Cárcel Alguém vai ter que chegar Para não ficar no mano Né? Com o Sanab Vamos ver Eles vão ter que se adaptar Eu mudei o lado Do Sobbs E vamos tentar o corredor Com o Alex E o Jorge Tá legal Obrigado ao técnico Abel Braga Milton É, só com 18 minutos De intervalo Veio para campo O time do Libertar Que fica à direita Do seu vídeo agora De branco e preto O Internacional Com a sua famosa Camisa vermelha Colorada Está do lado esquerdo Do seu vídeo Vai dar a saída Para o segundo tempo O Internacional Tem mais 45 minutos Para buscar o gol Da classificação Rumo a uma final brasileira Nesta Taça Libertadores Da América A bola volta a rolar No estádio Beira Rio 0x0 O placar do primeiro tempo E o Libertar É o mesmo time Do primeiro tempo Milton Portanto não temos Alterações Para esta etapa final Aqui no Belo Rio Chegou ali Para fazer o domínio O Fabiano Weller Mas preferiu Ganhar o arremesso lateral E olha Uma informação agora A noite Surgiu uma contratação Do Corinthians Corinthians que perdeu O Newmar Até a temporada Do ano que vem Estava em busca De um atacante E acertou a contratação Agora há pouco Do Nadson Jogador revelado Pelo Vitória da Bahia Que está na Coreia Já há algum tempo E o Nadson Que há mais de um ano Não joga Teve duas contusões Graves Uma de joelho Muito tempo parado E fazia a sua recuperação Inclusive no Corinthians Em São Paulo No departamento médico Ali começou o namoro A conversa E o Corinthians Ele acertou Com o Nadson Portanto Atacante que está na Coreia Jogador muito rápido Ele que se apresenta Segunda-feira No Parque São Jorge É o novo reforço Do Corinthians Mais detalhes No Sporting News Que virá na sequência Do futebol Aí o passe Errado Aqui pelo lado direito Do Internacional Tem lateral A equipe do Libertar Aqui do lado esquerdo O que vier lucro O que vier é lucro Ou seja Levar para os pênaltis Não seria ruim Para o Libertar Que claro Se achar um gol Ainda melhor Minhazo Tentou ali o Lopes A abertura para o lado esquerdo Do Gamarra Posição legal Encarando ali a marcação Tentou chegar no fundo O Ceará marcando Ele faz o cruzamento Na área da batida E dentro da área A bola vai para fora O Lopes chegou pegando De primeira Pegou de pé esquerdo Você vai rever No meio ali Da defesa do Internacional Para a sorte do Kramer Ele pegou mal E jogou lá Na arquibancada A bola Primeira pontada Perigosa do Libertar Serviu para despertar O torcedor do Internacional Que volta Vai cantar Volta a empurrar O Inter Para cima do Libertar Fabiano Heller Lança ali Para o Jorge Wagner Passa na frente Acaba errando Tira de qualquer maneira O Cáceres Outra vez ali atrás Retoma o Inter Aí o Fabinho Fabiano Heller Aparece o Fernandão Mais a abertura Boa chegada do Ceará Olhou lá para o meio Tenta de novo A devolução para o Fernandão Domina No meio dos zagueiros Cutuca de cabeça Por ali o Sarabia A bola voltou O Fernandão Outra vez foi travado Não conseguiu lançar A bola para a área Agora o Cáceres Alivia Vem buscar de novo Aqui no campo de defesa O Lopes Boa antecipação Do Alex Faz o corte Arranca lá Para o lado esquerdo Tem mais atrás O Jorge Wagner E prefiriu partir para cima Buscando o fundo Vai acabar o campo Bola bate ali na bandeirinha Ele consegue tocar para trás Ouvir desvio A lateral para o time Do Internacional O Jorge Wagner Posicionado para fazer O lançamento Na lateral de aula Para o Alex Tenta girar A marcação dura Em cima dele Ele tirou Bola desviada Escanteio para o Internacional Levanta o torcedor Do Bela Rio Vem junto com o time Jorge Wagner Vem para a cobrança Esperando a chegada Dos zagueiros Para dentro da área Fiat Strada A única Com cabine estendida Aí a bola batida Aqui para o setor De meio campo Está dando uma falta ali Está dando um empurrão Em cima do Edinho Bola colocada no chão Sai para o jogo O Fabiano Werner Lá pelo lado esquerdo Tem o Jorge Wagner Aberto na ponta Ele tentou Mais à frente Com o Alex Boa devolução Olha a chegada de trás Chegou o Alex Tocou Rafael Sobbs Dominou de frente A batida Bate na vaca Passa pelo Fernandão Tira de qualquer maneira O Salabella Pelo lado direito Da defesa Uma boa chegada Uma boa triangulação Ali pelo lado esquerdo Tenta responder rápido O time do Libertar Carregando ali o Gamara Assim Vasco na marcação Bolívia Dava melhor Bota a bola por dentro O Jorge Wagner Aqui na direita O Ceará Estica a bola em direção O Fernandão Chegou rasgando por baixo Ali O Balbuena Tá valendo tudo isso aí Sobbs foi pra cima Na marcação Tirou do lado Botou no outro E recebeu a entrada Dura O Salabella Camisa número 14 Que vai receber também O cartão amarelo O capitão da equipe paraguaia Uma linda jogada Rafael Sobbs Partindo pra cima Tocou a bola de um lado Foi buscar o outro Mas aí o Sarabella Deixou a perna Torcedor do Internacional Em pé Canta Empurra o time Vamos, vamos Inter Grita a torcida colorada Aqui no Bira Rio Incendiando a noite De Porto Alegre Tá colocado na bola Jorge Wagner Daí cabe até o tiro direto Está com mais pinta De cruzamento Vieram pra área Os zagueiros do Internacional O momento é bom Vamos chegando a 6 minutos Segundo tempo do jogo Dentro de vários agarrões tradicionais O Apto fica de olho Partiu o Jorge Wagner Lá vem a bola Saindo em Sales Pra segurar O Abel Braga ficou inconformado Ali com a cobrança Do Jorge Wagner Porque não foi o treinado Milton Nesse tipo de jogada Esse tipo de jogada Geralmente o Jorge Wagner Procura os dois zagueiros No segundo pau Por isso a irritação Do técnico Abel Braga Agora pelo menos Nesse início do segundo tempo Vê-se o Inter Mais veloz Se movimentando Com mais intensidade E tentando jogar Pelo lado direito E pelo lado esquerdo Com a mesma frequência Nesta sexta-feira A abertura do Campeonato Francês Você vai curtir ao vivo Aqui no Sport TV A partir das 4 da tarde No Sport TV 2 Nantes e Lyon Abrindo a temporada Do futebol na França Futebol vice-campeão do mundo Não perca O Sport TV 2 Nantes e Lyon Nesta sexta Às 4 da tarde No horário de Brasília Paravatro pega uma falta Contra o Internacional Aqui do lado esquerdo Este lance ali por trás O índio Empurrando ali pelas costas O atacante Do time paraguaio Hidalgo Está posicionado ali Para a cobrança Klemmer Ajeitando ali Uma solitária barreira Formada pelo Jorge Wagner Sai o lançamento Do Hidalgo Chegou para dentro Da área Chegou para aliviar De cabeça o Edinho O lateral O Libertá Ali pelo lado direito O campo de ataque O Libertá que conquistou O torneio Apertura Em 2006 No Paraguai Superando O seu tradicional O rival Cerro Portenho Que vinha dominando O futebol paraguaio Nos últimos anos É a recuperação De posse de bola Jorge Wagner Vai tentando se mandar Acelerando o jogo Ali Pelo meio Fica bloqueado Fica bloqueado Fica bloqueado pela marcação Até ser desarmado Ali pelo Guinhazo Mas ele brigou Recuperou Tocou para o Edinho Tem ali por dentro O Fabinho passando Tentou o passe para o Alex Que não domina A bola vai diretamente Para a linha lateral Esse problema Que o Inter tem Com o Fabinho Com o Edinho Faz a gente entender Por que foi o tema De todas as discussões Entre os torcedores Do Inter Até hoje Até as vésperas Do início da partida A presença ou não Do Tinga No time do Internacional Fica evidente Pelo menos no jogo de hoje Está evidente A falta que o Tinga Faz a essa equipe Em lateral O time do Libertal Ali pelo lado direito Que grande evento Você vai curtir ao vivo No Sport TV Nesta sexta-feira Liga Mundial de Vôlei A melhor seleção do planeta A seleção do Brasil Enfrentando a Finlândia Você vai ver A partir de meio-dia E meia No Sport TV Direto de Tampere Na Finlândia Olha a arrancada Lá pelo lado direito A tentativa De buscar o fundo ali Do Riveros Acondicionada A bola foi diretamente Para a lateral E o juiz vai dar um cartão amarelo Ali para o Bolívar Ele pegou o jogador Paraguai Aqui no meio do campo O Gamarra O hábito deu vantagem A jogada seguiu O Gamarra está caído Até agora E agora o juiz foi lá E mostrou o cartão amarelo Para o Bolívar Assim que a bola parou Sport TV O canal campeão Vivo 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 Faz a melhor ligação Panerinha está chamando A atenção do árbitro Que a bola No tiro de meta Não saiu da grande área E aí teve que voltar De novo Para bater ali o Clemer Está vendo o Eller Dá um chutão Tira lá de trás E dá de presente A bola ali por dentro Para o Vídeo Real Dividiu Levou a melhor O Atrux Que o lance foi legal Segue o jogo lá Pelo lado direito Chegando para o apoio Ali o Bonet Faz a tabelinha Recebe de volta Vai buscar o fundo do campo Lá vem cruzamento Lopes tentou tocar para trás Quem é que chega Chegou o Índio A bola explodiu No Gamarra E é escanteio Lá do outro lado Na dividida do Bonet O Jorge Wagner Ganha escanteio O time do Libertar Mas deu um mole Ali no meio da área A zaga do Inter Escanteio que o Gamarra Se prepara para cobrar Você vê ali o Cáceres Viu o Lopes Mais atrás Mais à frente ali o Ribeiros O Inter organiza A sua marcação Chegamos a 10 minutos Do segundo tempo 0 a 0 Internacional E Libertar Vale vaga na decisão Da Libertadores Bola alta para a área Subiu Tocou de cabeça O jogador paraguaio O Cáceres Mas estava tranquilo ali O Clemer Bem posicionado Para fazer a defesa Vai tentar Repor rapidamente A bola Chegou lá atrás Tocou de cabeça O Sarada Depois na sequência O Arthur pega uma falta Ali um empurrão Para o Rafael Sobes Nós temos Quarenta e seis edições De Libertadores Já realizadas E só três vezes O time paraguaio Foi campeão E nas três vezes O Olimpia Em 79 contra o Boca Juniors Em 90 contra o Barcelona Do Equador Em 2002 contra o São Caetano E além dessas três vezes Mais três finais E três vice-campeonatos Também com o Olimpia O Olimpia chegou seis vezes As finais Nas únicas seis vezes Que o futebol paraguaio chegou Agora uma reclamação ali De que o Lopes Teria colocado a mão Na bola O Arthur não deu O Bolívar desviou a bola Para escanteio É escanteio Vamos ver de novo o lance O Lopes vai chegar ali Pelo meio Aí olha Ele estica Me parece que ele dá uma tocada Não com o braço direito Ali né Tentando ajeitar a bola O Arthur não marcou E por isso Está sendo homenageado Por toda a torcida Do Internacional Lá vem o escanteio Para ser cobrado Aqui do lado esquerdo Posicionado aí O Hidalgo A bola alta Para o meio O desvio Ela passa Na frente do gol Vai para fora Saiu mal Do gol O Klemmer Houve o desvio Ali na entrada Da pequena área Para a sorte Do Internacional Você vai ver Toque de cabeça Ali do Lopes E ninguém alcança Lá do outro lado Porque fica completamente Perdido ali o Klemmer No meio da pequena área Impressionante Como o Inter Em poucos minutos Sumiu em campo Novamente Começou bem Em segundo tempo E agora É inteiramente Dominado Pela equipe do Libertar Por isso A perplexidade Do seu torcedor O Abel pode pensar Em mexer no time Se não houver Uma reação Muito rápida Em termos de personalidade Dos próprios jogadores Do Internacional E posicionamento em campo Há dois jogadores Que eu acho Que podem mudar Um pouquinho O jeito de jogar Do Inter Tirar o Índio Como terceiro jogueiro Colocar o perdidão E recuperar O meio campo Ou então Entrar com o Yarley Na frente No lugar do Fernandão Porque Efetivamente O Inter joga Sem centroavante Com o Yarley Ganha mais toque de bola Manutenção de posse de bola E pode abastecer melhor O Fórum Daí o Hidalgo Para a sorte No lugar Chega Chega para fazer o corte No meio do campo O Villarreal Fabinho briga por ali Ela espirra Veio o Sobis Veio também O Villarreal A bola espirra De novo Cai lá atrás Com o Fabiano Heller Chutão para frente Tranquilidade ali Para o Cáceres Consegue tocar lá Para o ataque Gamarra Por trás dele Ouvir o desvio ali Do Fabiano Heller Arranca o Fabinho Bola em velocidade Para o Rafael Sobis a bola Vai para fora Sport TV O canal campeão Boêmia A primeira E melhor Cerveja do Brasil Estamos chegando A marca de 15 minutos Você viu ali O Abel Braga Conversando com o Renteria Que já já Vem para o jogo No time do Internacional Milton e o Renteria 19 Vão entrar no lugar Do número 5 Fabinho Portanto vai tirar Um volante ali Para colocar Um atacante E provavelmente Trazer o Fernandão Um pouco mais atrás E ter um atacante Porque até agora Não conseguiu ter Repare que o Internacional Tenta pressionar agora Ali a saída de bola Ela volta para o balo Buena Tem que dar um chutão Para aliviar Cáceres completa Bola cai ali Do lado direito Com o Bonet Por trás dele O Jorge Wagner No Bonet Gira bonito E tenta arrancar Pelo lado direito Conseguiu ganhar Cáceres O Gamarra Vai abrindo Para o lado direito Lopes pelo meio Caiu Gamarra Foi para cima E ganhou do Fabiano Heller Aperta a marcação Internacional Vinhazo Tabela bem ali Por dentro E recebe de volta Na direita Torcedor do Internacional Vai e pressiona Bola por dentro Viveiros Tentou o toque Tira a Fabiano Heller Chegou Tava também o Vídea Real Olha o Guinhazo Ganhou outra vez Divide o Jorge Wagner Tira a Bolívar Mas a sobra É sempre do Paraguá É impressionante Abertura para o Guinhazo Lá pela direita Bolívar e Jorge Wagner Na pressão Banderia está dizendo Que é tiro de meta Para a equipe do Internacional De Porto Alegre Não perca nesta sexta-feira Os treinos da Fórmula 1 Para o Grande Prêmio da Hungria Às 6 da manhã E às 9 da manhã Em duas etapas As primeiras movimentações Para o Grande Prêmio da Hungria Você vai curtir ao vivo Aqui no Sport TV E logo depois da segunda Parte dos treinos Do Trânsito das 9 Você acompanha o Redação Sport TV Apresentação do Luiz Roberto Com Renato Maurício Prado Teixeira Reiser Marluce Martins Lito Cavalcante Lúcio de Castro Marcos Freitas E direto de Porto Alegre Ao vivo De redação para redação Marcelo Barreto E Thelmo Zanini Portanto sai o Fabinho E já está em campo O Renteria Na camisa número 19 O jogador colombiano Bola dividida Foi para a bola O Fabiano Weller Vai ganhar o lateral Ali pelo lado esquerdo Do Internacional E aí Maurício Noriega Paulo Cedro Rasponcelo Sai Fabinho E está em campo O Renteria A alteração é interessante Eu acho que o Yarley Também seria uma boa opção Mas o Renteria Tem também esse ingrediente De mexer com o torcedor De ser uma espécie de talismã E também é um bom jogador Mas eu acho que o problema Do Internacional É o meio campo Eu abriria a mão Desse esquema Com três zagueiros Não está ajudando o Internacional Em muita coisa Embora seja A maneira do time jogar Mas para a circunstância atual Do jogo Não precisa Porque o meio campo Que é que está sendo dominado Pelo time do Libertad Aqui o novo time paraguaio Se organizando E aí se atrapalhou Que velho Saiu com bola e tudo Ali o Cáceres Diga Paulinho Na verdade o Abel Que é o Rafael Sobres Até aberto um pouco mais Aqui pela direita O Fernando entrando pelo meio O Renteria na esquerda E o Alex fica carregado De organizar esse time Até agora o Alex Não conseguiu aparecer no jogo Ceará vem pro apoio Passamos de 17 Vamos caminhando pra 18 Deixa passar a bola ali o Edinho Este é o Alex Pode até bater Vai chegando pro tiro A batida Da bola Ele foi chegando Foi chegando Dar o espaço Ele soltou a bomba A bola picou À frente do goleiro Pegou na trave Foi mansa Pra dentro do gol Na marca dos 18 minutos Alex Tira o sufoco Do peito Colorado Um para o Internacional Zero Para o Libertar Alex Faz o gol Explode o Beraglio Paulinho Maurício Moriega Até agora o Alex Não tinha aparecido no jogo Deu seu primeiro chute A gol E o Inter Consegue essa vantagem Num momento muito importante Porque a calmaria Que dominava O Libertar Ela vai desaparecer Agora o Libertar Vai ter que ir pro jogo E o Inter não pode se acomodar Com essa vantagem Tem que encontrar espaço Pra chegar no segundo gol É hora da inteligência Do Abel Orientar corretamente O time do Inter O novo posicionamento Com os novos jogadores Ou o novo jogador Do Renteria Que vai mudar sim O posicionamento do Alex Em campo O Alex vindo mais de trás Com a bola dominada Como fez O lance do gol Apareceu o espaço Ele foi extremamente feliz E fez um lindo gol Tem uma falta ali Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Menos para o Paraná E para o Estado de São Paulo Que acompanham Esporte E Paulista ao vivo Direto do Recife Vai fazendo a festa O torcedor colorado Aqui no Dura Rio Pois não Esse foi o 19º gol Do Internacional Na Libertadores O primeiro do Alex E vale lembrar Que com esse gol Está descartada A possibilidade Da disputa por pênalti E olha o Alex chegando De novo ali Pela meia esquerda Passou pelo primeiro Vai para cima dele O Cáceres Conseguiu cruzar na área Atira de qualquer maneira Ali o Balbuena Mas o Internacional Vai pegar a sobra Tocou para frente Mas mal ali o Edinho Rebate outra vez O Hidalgo Ela chega no Gamarra Que não domina Ela sobra para o Bolívar Que toca curtinho Ali para o Fabiano Heller Torcedor do Internacional Volta Já estava apreensível Estava com o coração Saindo pela boca O gol alivia Toda a tensão A virada do jogo Aqui para Um lado direito Ceará Vai dando o final Brasileira por enquanto Na Libertadores São Paulo Internacional Hidalgo agarrou ali O Rafael Sobis Que não gostou Levantou bravo E foi para cima do Hidalgo Acho que tem que ter Serenidade de não reagir Dessa maneira Ele reagiu Se o Oscar Ruiz Quisesse ser severo Poderia até expulsá-lo Porque não deveria reagir assim Se o time está ganhando Finalmente conseguiu Ficar na frente do placar Não pode reagir dessa maneira Tem que ter serenidade Cabeça fria Tranquilidade O Abel reclamou O Oscar Ruiz foi lá Explicou o que marcou Seu Abel Fica calmo Está tudo tranquilo E olha o Internacional Chegando de novo Rafael Sobis Fez o corte no primeiro Puxou para o pé esquerdo Foi para dentro da área E Dalva em cima dele Olha o cruzamento Uma hora vai chegar Vai chegar para tocar de cabeça Chegou bem de novo O Internacional Toque de cabeça Ali do Edinho Estava bem colocado Gonzales Agora uma fumaceira danada Aqui com os luminosos Com os artefatos Aqui da torcida Do Internacional E vai iluminando Aqui a noite de Porto Alegre A noite fria de Porto Alegre 1 a 0 Internacional Vai batendo o Libertar Por enquanto vai assegurando Vaga na grande decisão Por enquanto vai dando Uma decisão brasileira Na Libertadores E Dalva vai chegando Na frente dele Ali a marcação do Edinho Consegue tocar para trás Vidia Real Busca a abertura Para o Bonet Evita bem ali A aproximação do Jorge Wagner E Dalva foi jogar Lá pelo meio Tocou para trás Sarabia Rasga de qualquer maneira O Ceará Dá um bico na bola E como já ficou claro Vai ter que sair Para o jogo Agora o Libertar E pode criar os espaços Para o Internacional Chegou dividindo ali O Edinho Levou vantagem ali Apesar da falta Sobre o Viveiros O time paraguaio Sarabia tentou Tático pelo meio Rebate outra vez o Inter Rola volta aqui Para o sistema defensivo Balboena tenta o lançamento Faz o corte mais uma vez Na zaga do Internacional Índio cortou E aí vem para o ataque O Ceará Tem aberto aqui na ponta O Sobis Minhaso chegou ali Na cobertura Tentou o passe pelo meio Outra antecipação do Índio O Índio está rebatendo Tudo lá atrás Olha o Sobis Vai para o mano a mano Em cima da marcação Rolou por dentro Fernandão tem o Renteria Lá na esquerda Arriscou o tiro de esquerda GOL DO INTON FERNANDÃO Ele dominou para cima do zagueiro Girou o corpo Estava todo mundo achando Que ia rolar lá na esquerda Para o Renteria Ele soltou a bomba De perna esquerda De novo a bola A bola toca no chão Vai para dentro do gol O Internacional amplia o placar Fernandão Inter 2 Libertar 0 Paulo César Vasconcelos O futebol tem algumas coisas inexplicáveis O Internacional levou praticamente 52 minutos Para chutar a gol Nas duas vezes que chutou Marcou Primeiro com o Alex E depois com o Fernandão Aí vai ficar sempre uma pergunta Por que não chutou antes? Vai entender Vai descobrir Mas enfim Agora o Inter consegue uma vantagem Muito importante É só saber administrar Que vai estar na final da Copa Libertadores O futebol é fascinante Por esse ingrediente psicológico O time do Internacional Tenso, nervoso A torcida quieta Um gol Transforma o Berahil Num caldeirão vermelho e branco O time do Inter ganha força Ganha fôlego E chega num segundo gol Do Fernandão Que bateu muito bem na bola Mas houve um desvio ali Que traiu o goleiro paraguaio E acho que essa fumaça também atrapalhou Mas a fumaça quem soltou Foi a torcida do Inter Então valeu para o torcedor do Internacional Milton, foi o vigésimo gol do Inter Na Libertadores O quarto do Fernandão Ele agora passa a ser ao lado do Renteria O artilheiro do Inter Nesse campeonato E um detalhe sobre a comemoração Abel Braga deu um beijo No Rafael Sobe E outro detalhe da comemoração É que o Fernandão Levou o cartão amarelo Porque ele arrancou a camisa Na hora da comemoração Portanto leva o amarelo também O Fernandão Depois de fazer o gol Exatamente O terceiro do Inter na partilha É uma coisa muito curiosa Alguém pode dizer assim As substituições deram certo Mas na verdade As substituições Chacalharam o time A ponto que o time Não conseguia essa vantagem Teve esse mérito Até porque o Renteria Praticamente não pegou na bola ainda Pois não Esperotto E depois do gol de Fernandão O técnico Gerardo Martino Vai promover a primeira substituição Entrando o número 19 Romero Para a saída do número 5 Hidalgo Portanto vai sair Hidalgo Que é o lateral esquerdo Aqui vai entrar o goleiro Camisa número 19 Mais um cartão Para o Internacional O Oscar Ruiz avisou E agora aplicou o cartão No Rafael Sobres Número 11 Mas ele deveria ter aplicado No camisa número 5 Hidalgo Que fez aquela falta Que gerou a primeira reclamação Do Rafael Sobres E não aplicou Agora sobre as alterações A sorte sempre acompanha Quem ousa O Abel ousou O Renteria não tocou na bola Mas o Alex No primeiro toque de bola Que ele deu No novo posicionamento Ele fez o gol E chacoalhou o time Que foi o mais importante Passamos da marca de 25 Vamos chegando a 26 minutos Pouco mais de 20 minutos Para se consolidar A decisão brasileira Da Libertadores Lá vem o Alex Foi travado ali Na chegada Do Cáceres Na marcação Passa aqui para o lado esquerdo Faz o domínio Lopes A bola longa Lá para frente Entrou Romero Camisa número 19 Saiu Hidalgo Camisa número 5 A primeira alteração Do time paraguaio E aí você vê O técnico Gerardo Martino Gritando muito ali Com o seu time Que agora precisa buscar Pelo menos empatar O Internacional fez 2x0 Agora o time paraguaio Se empatar o jogo Em 2x2 Conseguiria a vaga Pelos gols Marcados fora de casa Aí o domínio do Bonet Tentando o lançamento Lá para o meio Não alcançou na primeira O índio Brigou na segunda Lopes levou a vantagem Olha o toque por dentro Bola chega no Guinezzo Que arresca o tiro E manda para fora Sport TV O canal campeão HSBC O melhor parceiro Para o seu negócio Nós temos 50.548 É o público total Aqui no estádio Do Beira Rio Nesta noite E agora fica no chão Ali um jogador Do Internacional E está sendo pedido A alteração ali Você vê aí os jogadores Do Inter É o índio É o índio Não tem mais condições Está entrando o Elton Monteiro O Elton Monteiro Que é volante Você vai fazer o meio Ou vai entrar na zaga Na posição do índio Ali Ué Não, ele pediu Me fazer o meia Porque o meia Está um pouco aberto Então é bom Para a gente É de guardar mais É para segurar Muito pouca bola A partir daqui Então o Internacional Vai com dois zagueiros É, é verdade Só é que a gente Tem que ficar mais atento Porque às vezes Também eu gosto De fazer o terceiro Está legal Aí a palavra do Elton Monteiro Número 21 Milton Está entrando no lugar Do zagueiro índio Que sentiu Agora há pouco Já vinha sendo observado Ali pelo médico Do Inter O doutor Carlos Poison Enfim A gente já trazia a informação No primeiro tempo Ele está voltando Realmente numa gripe Muito forte E o detalhe é que O Elton Monteiro Vai fazer Aí a estreia dele Na Libertadores Ele foi inscrito Nessa fase O detalhe é que O índio entrou Naquela vaga Que seria do Tinga O Abel preferiu Colocar três zagueiros ali E na minha opinião Foi até uma bela partida Diga o esperoto Mais uma alteração Da equipe paraguaia Vai entrar o número 2 Samudio Para a saída do Gamarra 24 Portanto vai sair o Gamarra Com o número 24 Está entrando Samudio Número 2 Na equipe do Libertador Deixa eu fazer uma pequena correção aqui Milton Na verdade Essa segunda partida Do Elton Monteiro Na Libertadores Ele entrou Lá no primeiro jogo No Paraguai E o índio vai saindo aqui Na Maca Móvel Mas sendo muito aplaudido Pelo torcedor do Internacional Passamos da marca De 28 minutos Não perca nesta sexta-feira O dossiê EsporteV A partir das 10h30 da noite No horário de Brasília No EsporteV2 O dossiê EsporteV Desta semana Destacando Dunga O novo técnico Da seleção brasileira Dossiê EsporteV Nesta sexta 10h30 da noite EsporteV2 Falta ali cometida No meio do campo Exatamente pelo Wellington Monteiro Lançamento aqui Para o lado esquerdo Do ataque paraguaio Chegou para fazer o corte O Edinho Completou o Ceará O lateral é Do Libertar 2x0 Para o Internacional Vai pintando São Paulo e Internacional Na decisão Da Libertadores da América Confirmada A final brasileira O primeiro jogo Quarta-feira que vem No Morumbi O segundo jogo Dia 16 Aqui No Beira Rio Fechando a Libertadores 2006 E pela segunda vez Consecutivo Uma final brasileira Ano passado São Paulo E Atlético Paranaense Olha a bola Aqui parou Guinhazo Cruzamento na área Bate de qualquer maneira O Ceará Posicionado ali pelo meio Repouso de cabeça O boneiro A bola vai passando Chegou no Ribeiros Tentou girar Foi para o chão Não houve nada Tira Wellington Monteiro E na sequência Dividida por aqui Acho que eu vou Os caros ver Na minha opinião O último toque Foi do Paraguaio Ele deu o lateral Aliás do argentino Porque o Guinhazo É o argentino Que joga no Paraguai Mais um lateral agora O próprio Guinhazo Vai bater aqui Pelo lado esquerdo Camisa número 17 Chegou Para tirar o Edinho Bola espirra Renteria vem para ligar Por ali Tocou de cabeça E recuperou A posse de bola Para o time Paraguaio Este é o Cáceres Tentou a bola Cumprida lá Para o lado direito Ele buscava a entrada Do Romero A zaga do Internacional Aliviou Sobis Tocou a bola E ganhou Fernandão de primeiro Ele buscava Renteria Chegou Sobis Ganhou Renteria Vai aberto do lado de lá Sobis puxou Perna direita Tentou a finta Abriu o jogo Aí já perdeu o ângulo Vai ter que recomeçar o lance Eu estou no Ceará Inverte bem o lado Dominou Jorge Wagner Ele não dominou Ele acabou adiantando Demais a bola Ela saiu pela linha Lateral agora A remeço para o Libertar Esporta B O canal Campeão Visa Porque a vida É agora Passamos da marca De 30 31 minutos Boa chegada Ali do Renteria Roubou a posse de bola Jorge Wagner Rola por dentro Chegou bem O Wellington Monteiros O Ceará vai passando Olha a velocidade do Edinho Aqui pela direita Passe de bola para ele Lateral da grande área Tentou chegar no fundo Dividiu com ele O Balbuena Se atrapa Achei que saiu essa bola Em Banderia Diz que não Segue o jogo Consegue tocar para trás Cruzamento do Ceará Buscando o Fernandão Bola foi muito aberta Mas o Fernandão Chega e domina Aí prender a bola No ataque É o negócio para o Inter agora Tentou para dentro da área Buscou Renteria Conseguiu dominar Estica-se inteiro Ali por baixo Sarabia para fazer o corte O Internacional Pressiona ali Para não dar mole Para o Libertar Deu certo Olha lá O Renteria Tocou Sobe e dominou Tocou para o Wellington Monteiro Faz a abertura Para o Ceará Ele até bate Arriscou Mas pegou fraquinho Na bola Ela vai sair pela linha de fundo Não perca nesta sexta-feira A abertura do Campeonato Francês Temporada 2006-2007 Nantes e Lyon Ao vivo nesta sexta Quatro da tarde Aqui no Sport TV 2 É um Inter mais tranquilo É um Inter que está sabendo Administrar a vantagem que tem Porque não diminuiu O ritmo de jogo Muito pelo contrário Continua buscando o terceiro gol E dá Tenta de todas as formas Imprensar e encurtar Os espaços da equipe do Libertar Veja como marca Aí a batida de bola Lançamento alto para o ataque Fez o corte apenas parcial O Edinho A bola cai ali com o Lopes Tentou no meio da área Para o Samundio E o próprio Edinho fez o corte Na sequência Saiu bem ali o Ceará Faz a abertura para o Fernandão Passou pedindo de volta o Ceará Chega bem na antecipação O Sarabia Consegue tocar a frente Lopes Volta ali para o Guenhazo Vai se aproximando Tocou pelo meio Bom, teve domínio O Samundio E o Internacional de novo tem a bola Vai Linton Monteiro Tentou esticar lá para o Renteria Chega o Cáceres Alivia Edinho faz de novo Edinho faz de novo domínio por ali Faz a abertura para o lado esquerdo Caiu o Renteria Volta para o Jorge Wagner Mais atrás Voltou para o Edinho E toma o chutão para a frente Sobe para fazer o corte Balbuena Este é o Riveros Passamos da marca de 33 minutos 2 para o Internacional 2 para o Internacional 0 para o Libertar O Internacional vai chegando A decisão da Taça Libertadores da América Para pegar o São Paulo Em grande confronto brasileiro Rasga de qualquer maneira lá atrás Aliviando outra vez O Edinho Aí você ainda vê o torcedor do Internacional Tenso O Radinho colado no ouvido Na morada dando palpite Vale tudo nesta noite Em que o Internacional pode chegar Pela segunda vez A uma decisão da Taça Libertadores da América Você está revendo aí a falta do Fernandão E o torcedor do Internacional Fazendo um grande espetáculo Aqui em Porto Alegre No estádio Beira Rio Olha a bola alta ali para a entrada da área Subiu o Bolívar Conseguiu tocar o Samudio Mas o Klemmer Sai do gol para recolher Nesta sexta-feira Tem Liga Mundial de Vôlei A super seleção do Brasil Você vai curtir ao vivo Enfrentando a Finlândia A partir de meio-dia e meia No SportV tem Brasil e Finlândia Liga Mundial de Vôlei Aí o Alex Que abriu o caminho com o seu gol Fabiano Heller Alex fica pressionado ali Repare como sai ali o time do Paraguai Para dar o bote Mas a bola saiu né O último toque foi do Vinhazo Portanto a remessa lateral É para o time do Internacional Milton O que valoriza ainda mais O que o Internacional Vai conquistando até agora É a qualidade do time paraguaio Sempre achei o Internacional melhor Agora o Libertar Um belo time Muito bem armado Um time que não deu pontapé Tentou enfrentar o Internacional De igual para igual até agora Está perdendo por 2 a 0 Não saiu da sua característica E o Internacional sim Que respondeu Com muita garra Muita dedicação E aí mérito para o treinador Que taticamente Respondeu na hora certa Ao que o jogo Estava apresentando para ele Colocou o Inter Sem 3 zagueiros Agora com mais gente No meio campo Apertando Buscando a bola No campo do adversário Respondendo a altura Do que o jogo proporciona E lá vem o Internacional Tentando liquidar a fatura Bola para o Sobis Aqui na direita Travou Rolou por dentro O Fernandão Tentou lá na entrada da área Renteria antes que ele O Cáceres Sobra de bola do Alex Dificuldade ele para dominar Fernandão Toca por dentro Vai tentando chegar O Internacional Gira o Ceará Toca para trás Wellington Monteiro Fernandão E aí o Abel Braga Ali do lado do campo Pede para tocar a bola Mas não assim Né Fernandão Deu de presente Ali para o jogador paraguaio O Riveros Este é o Samudio Tenta alcançar o Romero Lá do outro lado Jorge Wagner chegou Uma cutucadinha Ali na bola Tocando para fora O Internacional Bilton Confirmando a sua classificação Enfrenta o São Paulo Obviamente É um fato Só para ilustrar O quanto o técnico De São Paulo Conhece esse time Internacional Nesse momento Apenas O Wellington Monteiro E o Fabiano Elia Não trabalharam Com o Muricy Ramalho Aqui no Beira Rio Muricy Ramalho Que certamente está lá Na sua residência Televisão ligada No Sport TV Anotando tudo Na sua pranchetinha Já se preparando Para enfrentar O seu ex-clube Na decisão da Libertadores Olha o Renteria Botou na frente Ganhou o primeiro lance Cáceres aperta Inteligentemente Ele volta A bola para o Alex Tem ali por dentro Se apresentando O Wellington Monteiro Ceará pede aqui Aberto do lado direito Abel Braga Vai como um maestro Ali sinalizando O que o time tem que fazer Ceará volta o lance Wellington Monteiro Bola pelo meio Sobe Não pega Mas o Fernandão ajeita Alex O torcedor do Internacional Gritolé Faz a festa no Beira Rio Grande lançamento Para o Ceará Aqui na direita Olhou para o meio Lá vem cruzamento A bola vai passando Tira de cabeça Tira de cabeça a zaga Com o Cáceres Wellington Monteiro Pressionou por ali Mas ela fica com o Vinhazo Aí ele vai tentar Tirar lá de trás Passamos de 37 minutos Oito regulamentares Para o final do jogo Mais os acréscimos Devemos ter aí 11, 12 minutos Pela frente Para o Internacional Chegar a decisão Da Libertadores Ganhou o lance O Alex Sofreu falta Parado o jogo Falta em cima Do Alex Aqui no setor Do meio campo E o Internacional Joga de forma inteligente Toca a bola Faz o tempo passar Tenta ficar o máximo possível Com essa bola Essa é a receita Para administrar esse placar Nesta sexta-feira Tem dossiê EsporteV No EsporteV2 A partir de 10h30 da noite O EsporteV destaca Dunga O novo técnico Da seleção brasileira Nesta sexta 10h30 da noite EsporteV2 Outra vez Ganha o lateral Aqui o Internacional Que agora Faz o papel Que o Libertar fez Até o primeiro gol Do Inter Não tem pressa nenhuma Vai valorizando Cada bola parada Faz parte do jogo Torcedor não está nem aí Canta no estádio Beira Rio Vai fazendo a sua festa Vai sentindo Cada vez mais Próxima final Da Libertadores da América Contra o São Paulo Chega Lopes Tenta ali para o meio Com o Guinhazo Wellington Monteiro tirou Bola volta No Vidia Real Rolou ali pela meia direito Bonet Chegou para a posição Ali para tentar o tiro Prefere abrir o jogo Romero Vai para cima Do Jorge Wagner Passou bonito Olha o cruzamento Na área Chegou para aliviar O Ceará Tirando de cabeça E olha que grande jogada Consegue ganhar O lance por ali O Ceará Cotocou mais a frente Mas foi atropelado Ali né Falta Para cima do jogador Do Internacional Que certamente cai E vai ganhar um tempinho No Vidia Real Camisa número 8 Camisa número 8 Aqui não tem a número 23 Guinhazo Aí o Vidia Real Falta o lance lá Para o Cáceres Que faz a abertura Para o lado direito Vai tentando se mandar Lá pelo lado direito O Romero Ganhou bem o lance Para cima do Jorge Wagner Lá vem cruzamento Bola alta na área Subiu Lá em cima Baclem Recolhe a bola E fica com ela Um de Alex Outro de Fernandão Duas bombas De fora da área O Internacional Vai batendo Libertar 2x0 Aí o domínio Do Ceará O Elentão Monteiro Fernandão Nossa Chegou rasgando O Vidia Real Na maldade agora Ele chegou dando Um carrinho Por baixo ali Maldoso O Fernandão Ainda saltou Se fica parado Seria atropelado Por ali E Apesar da violência É premiado o Vidia Real Chegou duro no Fernandão Saiu rápido Fez a substituição rápido Porque deveria tomar O cartão amarelo É o defeito Paulinho e Milton Da arbitragem Sul-americana Eles adoram dar cartão Quando o cara reclama Quando o cara bate Eles fogem da responsabilidade Eu daria o vermelho Inclusive Nurega Acredito que a jogada Foi mais para cartão vermelho E você tem toda a razão A arbitragem sul-americana Ela não gosta de ver A autoridade questionada Mas a violência Ela geralmente é complacente Já passamos Da marca de 40 minutos Vamos nos encaminhando Para o final do jogo 2 a 0 Para o Internacional Vai chegando a final Da Taça Libertadores Para pegar o São Paulo Está aí o Ceará Sai o cruzamento Para dentro da área Tira de cabeça O Sarabia Mas a sobra de novo É do Internacional Que permanece no ataque Alex tocou na frente Dividiu com ele o Zagueira A bola vai sobrar Para o Rafael Sobres Ganhou o lance Está dentro da área Só que ninguém acompanhou Aí ele cruzou Não tinha ninguém Lá no meio da área Ninguém acreditou Que o Sobres Ia ganhar o lance Ali pela direita E aí tentando Responder rápido No contra-ataque O time do Libertar Romero Bola erguida Na entrada da área Lopes Dificuldade para dominar Apanhou da bola E aí o Ceará Chegando a um bico E jogando para a lateral Passamos da marca De 41 minutos O Internacional Está chegando A decisão da Libertadores São Paulo e Inter Vão decidir Na próxima quarta-feira À noite Dia 9 O Morumbi Recebe São Paulo e Internacional Dia 16 Também uma quarta-feira Aqui em Porto Alegre Internacional e São Paulo Aí o domínio Aqui pelo lado esquerdo Samúdio Lançou lá para dentro Da área Chega para aliviar O Fabiano Heller Sobra de bola do Aquino Mas ele não teve domínio Aí o Alex Inverta o lado Joga lá para o Renteria Renteria vai marcado Pelo Cáceres Botou na frente Cáceres foi esperto Ele conseguiu Recuperar a posse de bola Para o time do Libertar Aí tocou ali com o Guinhaza E lembrando que a final Da Libertadores Tem novidades no regulamento O regulamento da final É diferente de toda a competição Porque o gol marcado fora de casa Não vale como critério Não vale como critério de desempate Então nós temos Primeiro os pontos Evidentemente Depois o saldo de gol Se eu tiver uma vitória Para cada lado E o empate Se tivermos dois empates Por exemplo Não tem o gol marcado fora Assim como se Ativar a vitória lá Por dois gols de diferença Aí quem perdeu ganha Aqui por dois gols de diferença Também não há o gol marcado fora Vale apenas o saldo E ainda uma outra novidade da final Tem prorrogação Que nesses jogos de mata-mata Agora vai direto para o pênalti Esses jogos vão direto para o pênalti Na final Tem prorrogação de 30 minutos E só então os pênaltis Após a prorrogação Tentativa com o Ceará Aqui pelo lado direito Checa primeiro O Sarabia E recua Bola para o goleiro Gonçalves Internacional pressiona ali A saída de bola Passamos na marca de 43 minutos Mais dois regulamentares E os acréscimos O Internacional vai chegando A decisão Jorge Wagner lança Renteria recebe lá no fundo Vamos ver se alcança Não deu para ele não A bola saiu É tiro de meta Milton, o jogo está acabando De uma maneira feliz Para o futebol brasileiro Para o Internacional Que repete uma final De dois times do Brasil Como foi no ano passado São Paulo e Atlético Paranaense Agora Internacional e São Paulo E eu me arrisco já A apontar o nome do jogo Para mim O craque da partida O jogador fundamental Para a vitória E a classificação do Inter Foi o Alex E aí Paulo César Você acompanha o relator Não? Acompanho o relator E o mais importante Nessa vitória do Internacional Foi ter sabido administrar Ter descoberto Como administrar o nervosismo Houve um momento Nesse início do segundo tempo Que o Internacional Estava inteiramente dominado O gol do Alex Foi o gol que deu Alívio para o I Abrir o caminho Para essa classificação E o Alex vai sair Milton Vai entrar Perdigão número 8 Daqui a pouquinho O Abel Braga Vai fazer também A sua última alteração Aquela alteração Para ganhar um tempinho No final do jogo Vem a movimentação Vem a movimentação do Riveros Bola ali para a entrada da área Lopes Foi para cima do Bolívar Passou Rolou a bola Para o outro lado Chegou Bonet Dominou Foi para o fundo Jorge Wagner Vem cruzamento do Romero A bola vai passando Tira de qualquer forma O Wellington Monteiro Escanteio para o Libertá Aqui do lado esquerdo Vai queimando as suas últimas fichas O time paraguaio Passamos de 44 minutos Vai entrar o Perdigão No time do Internacional Escanteio batido na área Subiu o Bolívar A bola fica por ali Na pequena área Atira De cabeça o Edinho Jorge Wagner Briga por ali Outra vez Bola para dentro Da área Rebate De qualquer maneira O Fabiano Heller Mas Milton Quase no mesmo plano Do Alex Eu coloco o Fabiano Heller Que teve uma grande atuação Aí o Renteria Agora para prender um pouco Essa bola no campo de ataque Já estamos nos acréscimos Lá vem o lançamento Para a entrada da área Ali com o Rafael Sobbs Nós teremos mais Três minutos de jogo Vamos até 48 minutos São três minutinhos Para a torcida do Internacional Comemorar a classificação Para a decisão A bola está voltando Ali para o meio da defesa Balbuena Conta sair Para o lançamento longo Bola bem comprida Subiu o Edinho Dividiu A bola espirra Cai com o Bolívar Toque de bola Aqui para a direita Ceará Consegue adiantar A bola para o Rafael Sobbs Posição legal Lá embora o Sobbs Só que ele olhava para o meio E ninguém está acompanhando Parece que o Fernandão Já arrinhou a mochila ali Parece meio cansado Wellington Monteiro Toca a bola O Internacional Faz grande jogada O Wellington Monteiro Tocou para o Sobbs Torcedor do Internacional Grita timidamente ainda Olé Para lá Olé Para cá Bola volta aqui para o Ceará Wellington Monteiro A posição é legal Rafael Sobbs vai se metendo Ali por dentro Renteria está livre Lá do outro lado Rafael Sobbs Rolou Renteria Batida aqui E na sobra Guinhaso ficou com a bola Quase o Internacional Fecha a festa com o gol Paulinho Mas o mais interessante É perceber como o Inter Pode tocar a bola Como o Inter tem condições Para fazer isso E que no primeiro tempo Não conseguiu Simplesmente por ter sido derrotado Pelo nervosismo Pela ansiedade Rasgando aqui no campo de refejo Edinho Dá um bico na bola Joga para fora E só agora vai poder Entrar o perdigão Ele estava esperando A bola sair Está saindo o Alex E recebendo o reconhecimento Do torcedor colorado Que aplaude Ele que abriu o caminho Marcando o primeiro gol Para a vitória do Internacional Estamos chegando a 47 minutos Vai terminar o jogo Aqui no Estádio Beira Rio Na decisão Teremos mais uma vez Um confronto brasileiro São Paulo e Internacional A partir da próxima quarta-feira Primeiro jogo no Monombi Segundo jogo dia 16 Aqui em Porto Alegre Dois jogos para definir Quem fica com o título Da Taça Libertadores São Paulo tentando manter A sua hegemonia E o Inter tentando chegar Pela primeira vez Samudio Bateu e a bola foi por cima Na trave Torcedor do Internacional Pede o fim do jogo Em pé vai comemorando Aqui no Beira Rio O Internacional Está chegando A final da Libertadores Para enfrentar o São Paulo O Internacional Que só chegou uma vez A final Perdeu para o Nacional Do Uruguai em 1980 E chega de novo Pois não Alex chorando Aqui no banco do Internacional E sendo consolado Pelos companheiros Bola espirrou Vai cair lá no campo De defesa É a emoção Do jogador do Internacional Até porque ele sabe Que foi importante Fez o primeiro gol Bola vem alto Desvia ali pelo meio Vai sobrar para o Bolívar Retoma o time do Internacional Vai acabar o jogo Chegamos a 48 Exatamente o prazo Exatamente o prazo dado Pelo Oscar Ruiz Da Colômbia Que é a pinta Final do jogo No estádio do Beira Rio O Internacional Vai para a decisão Da Taça Libertadores Dois brasileiros Vão disputar O título máximo Do continente E teremos um brasileiro No Mundial de Clubes No final do ano do Japão Obrigado Mas agora é teu momento Você hoje Abriu o caminho da vitória Foi bom Todo mundo junto Essa festa toda A gente não podia Sair daqui de outra maneira Eu fico mais assim ainda Que eu não queria Ter dor nenhuma Cara Sempre ter alguma coisa Me atrapalhando Mas é bom Poder ver isso aqui Agora é Só tranquilizar um pouco E procurar recuperar Para a final Aí Esperou tu Ouvi aqui a palavra Do Fernandão Bastante emocionante Também Semifinal da maior competição Da América Tem que ser difícil Agora Primeiro tempo A gente sabia Que eles iam defender Bem baixo Que eles iam tentar Sair no contra-ataque E a gente acabou Abrindo muito o campo Não compactando os setores Eles ganharam muito A segunda bola Isso aí fez com que Eles tivessem muito A posse de bola No primeiro tempo No segundo tempo Mérito do Abel Que corrigiu no intervalo Nosso time voltou Mais atento Voltou mais ligado Para o segundo tempo Com mais calma Acima de tudo Para trabalhar a bola Depois que sair O primeiro gol Lógico As coisas facilitam Fernandão Esse grupo já fez história Fernandão Depois de 26 anos O Inter volta A uma final De Libertadores da América Eu acho que A história não está feita ainda Por mais que Depois de 20 20 e poucos anos Chegar a final de novo Eu acho que a final É você Marcar a história Aqui no Inter É você ser campeão Eu acho que Respeitamos o time De São Paulo Uma bela equipe Uma equipe realmente Que vem aí De muitos anos Com conquistas Um grande treinador Um grande elenco Agora Vamos de igual Para igual Com São Paulo Para a final E vamos aí sim Buscar, marcar E fazer a história Aqui no Inter Deixa eu só ouvir O Jorge Wagner O Jorge O Fernandão Acabou de dizer o seguinte Vamos de igual Para igual Contra o São Paulo Na final Só que Não sei O São Paulo De repente não tem a vantagem Pelo fato do Muricy Conhecer tão bem Esse grupo do Inter A gente já vem jogando Isso é uma vantagem Contra o São Paulo Nessa decisão Acho que é maravilhoso A gente jogar aqui No Beira Rio Diante desse torcedor Torcedor aí Desde o início Da Libertadores Tem nos acompanhado E sabe o quanto É difícil Jogar uma Copa Libertadores Então ele teve A paciência necessária Para ajudar a equipe Durante esse tempo todo Dessa competição E hoje não foi diferente E a gente espera Contar com o torcedor Para essas duas partidas Da final Esperanto Aqui o Rafael Sobbs Rafael todo o trabalho Recompensado Inter na final Da Libertadores Uma final brasileira O que dá para dizer Nesse momento Simples fato Dessa alegria Já recompensa tudo Simples fato De ver essa torcida pulando A gente dá Uma alegria Para 50, 60 mil pessoas Nossa felicidade É maior ainda E feliz Agora Pensar no São Paulo Que é mais batalha É mais coisa dura Na Libertadores Para você Sobbs O que representa isso Você é um atleta jovem ainda Que tem muito Futebol pela frente Chegar a uma final De Libertadores É a oportunidade Que a gente tem Feliz de estar Jogando no clube Que eu amo E tendo a oportunidade De ir para uma final De uma Libertadores Que é muito grande E é uma competição Que o Inter não tem Então vamos aí Pôr os pés no chão E saber que essa oportunidade É a única que a gente tem Está aí a palavra Do Rafael Sobbs Ele que abriu a vitória Contra o LDU Fazendo 1x0 Aqui no estado de Beira Rio Agora comemorando aí Essa classificação para a final Deixa eu ver aqui O zagueiro Fabiano Heller Você que geralmente Nos treinos Aqui no dia a dia No Beira Rio Tem o costume de chamar Todo mundo de soldado Hoje o soldado Pelo menos em campo Foi você que praticamente Gostou todas as dispusas Ali atrás Não, aqui todos nós Somos soldados Não só a defesa Porque aqui dentro Tem capitão Tem o nosso general Acho que o nosso general É Jesus Cristo Tem o nosso comandante Então E nós somos os soldados Onde que a gente está Sempre na batalha Do dia a dia Não só no jogo Mas acho que no dia a dia Da semana Trabalhando firme Sempre obedecendo aí Ao nosso comandante E hoje Classificamos aí Para a final Com méritos Nesse grupo do Internacional Nesse atual grupo do Internacional O único que tem um título De Libertadores É justamente você Só que você era muito novo Em 98 Quando o Vasco Acabou conquistando esse título Enfim O que você tem Para passar essa experiência Para esse grupo Até para servir de motivação Para esses dois jogos Que vêm pela frente Contra o São Paulo Acho que A única coisa que fica guardada São os títulos Acho que é importante Ter títulos Porque você Sempre vai ser considerado Um jogador vitorioso Você pode reparar Que esse título Praticamente Eu joguei poucas partidas No Vasco Em 98 Mas fui campeão E hoje Depois de tanto tempo Ainda sou lembrado Então os títulos São para sempre E acho que é importante O jogador estar sendo vitorioso Porque vai ser sempre lembrado Como jogador vitorioso É legal A palavra aí do Fabiano Elias Perotto A gente saiu A gente ouviu agora há pouco O Rafael Sobbs Um jovem Jogador de futebol É aqui o Klemmer Com toda a sua experiência 37 anos Chegando pela primeira vez A uma final de Taça Libertadores da América Klemmer Momento emocionante Como esse O que dá para dizer Vai enfrentar também O Muricy Ramalho Trabalhou muito tempo com ele Entre São Paulo O que dá para falar desse jogo Vai ser um jogo Muito difícil A gente sabe que Tanto o Abel Como o Muricy Tem a sua estratégia de jogo A gente sabe que Ambos vão fazer de tudo Para vencer Mas a gente está forte A equipe está fechada Assim como o São Paulo Também tem Acho que vai ser uma grande final Vai ganhar aquele Que a equipe se determinar mais E aproveitar as oportunidades Para você Klemmer Com uma carreira já Vivida no futebol Chegar pela primeira vez A uma final de Libertadores O que representa? É um sonho Acho que para qualquer atleta A gente vai fazer de tudo Para que isso se concretize Acho que não só para mim Jogador Mas para a torcida Para a diretoria Para a comissão Todo mundo está bastante ansioso Para que esse título venha Aí a palavra do Klemmer Jogadores comemorando no gramado A chegada à final da Libertadores Milton Leite O trabalho do Luciano Calheiros Do Marcos Esperotto Aqui no gramado Do Beira Rio O torcedor não vai embora O torcedor segue nas arquibancadas Fazendo muita festa O Internacional está na final da Libertadores Vai pegar o São Paulo Uma final brasileira O que garante também A presença brasileira No campeonato mundial de clubes No final do ano No Japão Nós vamos ao intervalinho Voltamos já já ao vivo Aqui do Beira Rio EsporteV O canal campeão